Música Sejam todos bem vindos a mais um videoaula do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar pra vocês como montar Esse arranjo com a flor hibisco chinês Tá ok? Ela é bem simples de fazer Quem não viu a videoaula vai estar no final desse vídeo Tá o link Tá bem simples ela, não tem dificuldade nenhuma Tá ok? Essas são minhas redes sociais que estão aparecendo aí Já deixe o seu joinha pra contribuir com o canal Se inscreva no canal que é muito importante Que só assim ele vai crescer cada vez mais E clique nesse sininho Que toda vez que eu postar vídeo novo vai aparecer pra vocês Tá ok? Essa flor aqui foi a mais votada para o mês de fevereiro Já está lá no blog as novas flores Tá ok? Para o mês de março A mais votada vai estar lá Espero que vocês gostem dessa videoaula bem rápida e simples, tá? Não gastei quase nada pra fazer essas flores Eu já falei na primeira videoaula Um arranjo desse aqui vocês vão cobrar de 60 a 70 reais Por quê? Porque esses matinhos aqui são caros Tá ok? Que tem uns matinhos feitos por EVA Tá ok? O link vai estar no final do vídeo Quem quiser aprender Tá ok? Daí dá pra colocar no lugar desses daqui Que daí sim dá pra vocês fazerem um arranjo E tem um lucro bem maior Tá bom? Daí dá pra vocês vender facilmente a 50 a 60 reais E ter 100% de lucro Porque se vocês venderem com matinho falso Aqui plástico Cada matinho desse aqui custou 6 reais 6 a 10 reais Então já dá um prejuízo imenso Fora o valor do vaso, o valor da argila Então vocês tem tudo que somar isso Tá ok? Então, espero que vocês gostem dessa aula Deixem aí nos comentários qualquer dúvida E tenham todos uma boa aula Quer trabalhar por conta, ter o seu próprio negócio Chega de patrão Então eu tô aqui pra te apresentar uma oportunidade incrível Seja professor de curso de flores em EVA Estamos buscando revendedores em todo o Brasil Olha só, se você quer trabalhar por conta Ter o seu próprio negócio investindo bem pouco Essa é uma ótima oportunidade pra você Normalmente aí os ganhos de professores de curso de flores em EVA Ultrapassam os 8 mil reais mensais Então essa é uma oportunidade bem bacana Pra quem quer trabalhar por conta e ter o seu próprio negócio Embaixo desse vídeo aqui Eu vou deixar o link do nosso site Onde está escrito detalhadamente Como você pode ser um revendedor das nossas peças em curso de flores de EVA A gente está buscando apenas um revendedor por região do país Então se você quer ser professor aí na sua região Revender peças nossas aí na sua região Entre em contato com a gente Porque vamos pegar apenas um revendedor por região Os cursos de flores normalmente os professores dão dois cursos mensais Trabalhados em torno de 15 dias mensais O faturamento aí podendo chegar e até ultrapassar os 8 mil reais Então é uma ótima renda aí pra quem quer ter a independência financeira E chega de patrão Você vai ministrar então em torno de dois cursos mensais E revender as nossas peças E o melhor, você não precisa ter estoque Você apenas compra as peças que você vai utilizar no curso A gente dá todo o treinamento pra você Desde o treinamento de vendas Treinamento de marketing Como você fazer a venda Como você fazer a divulgação de curso Então se você já faz belas flores de EVA Essa é uma ótima oportunidade pra você Ou se você já ministra curso e não revende peças Também é uma ótima oportunidade pra você Ter ótimos ganhos mensais aí Ter o seu próprio negócio Se você ainda não conhece flores em EVA No YouTube tem várias vídeo-aulas nossas aí Ensinando todo o passo a passo de como fabricar flores em EVA Então se você quer ter o seu próprio negócio Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link, o e-mail, o WhatsApp Tudo pra você entrar em contato com a gente aí E ser o revendedor aí na sua região Lembrando que vamos pegar apenas um revendedor por região Então se você quer ser revendedor Ter o seu próprio negócio aí na sua região Entra em contato com a gente agora Porque agora é a sua oportunidade Esperamos você, esperamos fazer bons negócios Tá bom? Até lá! Então, primeiramente vamos pegar aqui a argila Como sempre eu enrolo ela em volta de um plástico Pra não sujar tanto as nossas mãos Vamos deixar ela aqui no centro Se, caso vocês quiserem colocar um jornal em volta Fique à vontade O jornal serve pra prender o EVA Pô, prender a argila E ao mesmo tempo Você economizar na quantidade de cascas Ou até mesmo musgo que vocês vão colocar Por esse ser um vaso bem grande Então vai gastar bastante De musgo ou casca Então é interessante que você cubra ele Olha, já deu metade do vaso Que eu não vou precisar encher Tá ok? Terminado Sempre lembrando que sempre deixo de um jeito Que a argila não fique se mexendo Vamos pegar o cabinho, tá? Quem não sabe fazer esse cabinho Lá no final do vídeo Vai estar o link Mostrando pra vocês Como fazer, ok? A montagem Aqui, como sempre É a montagem básica De todo o arranho Tá? Vamos colocar aqui, ó Um botão Lembrando que a quantidade de folhas É com vocês, tá? Vocês opinem Vocês que vão escolher Se vão forrar de folhas Ou só colocar um no outro Vocês vão colocando De um jeito que vocês querem Tá? Aqui no cabinho Lembrando que sempre Qualquer coisa que vocês colocarem aqui No mínimo Deem duas voltas Tá ok? Lembrando também Se caso vocês quiserem Vender algum artesanato Artesanato Ou mostrar Pelo menos Tem dois grupos de artesanatos Lá no Facebook Tá? Que são meus Um é flores de VA E o outro é artesanato O outro é arte safira Flores e bonecas de VA Lá vocês podem postar Lá vocês podem postar Qualquer tipo de artesanato E também vendê-los Tá? Sendo artesanato Se não for artesanato E estiver colocando lá A pessoa será banida Dos grupos Tá ok? Então tem que ser artesanato Nunca se esqueça também De que se caso Não tenham visto A primeira videoaude Como fazer a flor É muito simples É só clicar em aí Tá? Tá? Tchau 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 Vai ficar um bonito arranjo Agora vocês pegam o vasinho Como eu sempre falo Apertem bem aqui na erila Tá ok Vão arrumando de acordo com O gosto de vocês Se vocês quiserem fazer isso aqui Deixa eu ver Vou dobrar aqui um pouco Assim foge do padrão De deixar Sempre Sempre ele reto Cabinho reto Esse aqui que tava sobrando Vou colocar aqui Se caso tiver os matinhos falsos Tá Tem esses aqui de plástico Só que eles são um pouco mais caros Se caso vocês quiserem aprender aí Tem técnicas diferentes de fazer esses matinhos com EVA Tá ok Tá ok Tem aí Vou deixar o link no final desse vídeo Uma playlist lá de alguns matinhos Que dá facilmente pra vocês enfeitarem seus arranjos Pra obter um lucro maior Porque assim vai ficar mais bonito Tá E vocês não vão gastar tanto Quando for comprando Esses matinhos aqui falsos Ok Ok Aí eu acho que depois que vocês terminarem Vocês podem utilizar cascas Tá Ou musgo Ou areia Ou pedra Pra enfeitar o seu arranjo Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui E mostrar pra vocês como ficou Então aqui ó Ficou O arranjo de hibisco chinês Tá É a flor que foi mais votada no blog Para o mês de fevereiro Tá Frente e o verso Tá ok Espero que vocês tenham gostado A montagem é rápida e simples Tá O link das minhas redes sociais Tá aí embaixo São essas aqui Que tá aparecendo na tela Se caso vocês queiram falar comigo É só Me procurar em uma dessas redes Tá ok Não se esqueça de dar o joinha Que é muito importante Se inscreva no canal Que só assim o canal continua A trabalhar cada vez mais Pra mostrar novidades pra vocês Tá Clique nesse link Que tá aparecendo aí Que toda vez que eu postar vídeo novo Vai mostrar direto Lá no canal de vocês Tá ok E não que se esqueçam de votar Nas novas flores que estão lá no blog O molde também vai estar lá E espero que vocês tenham gostado Tá ok Qualquer coisa deixem aí nos comentários E fiquem com Deus E fiquem com Deus Até a próxima videoaula E fiquem na paz E para ver